Chico Sais 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 Beija-flor, beija-flor, beija-flor Toda fauna flora gritar de amor Quem segura o porto estandarte tem a... E aqui passa com raça eletrônico Maraca do atômico Vocês comem, vamos lá! E aqui passa com raça eletrônico Eu quero chamar agora ao palco o meu querido parceiro Vamos reviver um momento lindo que a gente viveu lá no Galo da Madrugada Tocando um clássico do nosso carnaval Vem simbora, maestro Spock! Tocando um clássico do nosso carnaval Tocando um clássico do nosso carnaval Meu querido parceiro, vamos reviver um momento lindo que a gente viveu lá no Galo da Madrugada Tocando um clássico do nosso carnaval Vem simbora, maestro Spock! Tocando um clássico do nosso carnaval 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 Vem-se embora Maestro Spock! Vem-se embora! 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 Vem-se embora!